Nesta série já falamos sobre todas as vitaminas hidrossolúveis, as do complexo B, a vitamina C, e agora começamos a falar das vitaminas lipossolúveis, que se dissolvem em gordura, começando pelo retinol, pela vitamina A, um importante antioxidante que também participa de tantas outras reações do nosso organismo. Sem vitamina A, nós ficamos com mais dificuldade de adaptação ao escuro, inclusive a deficiência de vitamina A cronicamente pode levar à cegueira, ou outros problemas oculares, a deficiência moderada faz com que o cabelo fique sem brilho, as unhas descamem, a vitamina A é muito importante para o sistema imune e sem ela, a suscetibilidade a infecções aumenta, além disso algumas pessoas perdem paladar e olfato quando estão com carência de vitamina A. Nós podemos avaliar o consumo de vitamina A na dieta e no sangue, pedir retinol cérico, que se reduz nos casos de deficiência severa, ou avaliar proteína transportadora de retinol, ou na pesquisa nós avaliamos a resposta a uma dosagem oral dessa vitamina, seja uma dose de resposta relativa ou uma resposta a uma dose de retinol modificada, mas esse tipo de estudo não costuma estar disponível na maioria dos laboratórios. Podemos suplementar a vitamina A na forma de acetato de retinol, que tem uma disponibilidade média, ou palmitato de retinol, que tem uma biodisponibilidade maior, e essa suplementação ainda pode ser associada ao beta-caroteno. E muito cuidado com alta dose de vitamina A, porque ela pode ser tóxica, então consulte um nutricionista e assine o canal para não perder os próximos vídeos.